E aí galera, meu nome é Jedu e hoje vamos começar a beleza. Vamos jogar um dos maiores clássicos do GTA, GTA San Andreas, vamos dar o start game agora, vamos pro load e é, sim, cara, eu adoro essa musiquinha. Oi, eu sou o CJ, não só vamos fazer as rápidas manhas, né, porque sem elas ninguém vive. É, eu jogo com manhas mesmo, se tem alguma coisa contra, bote aí nos comentários, eu nunca joguei até amanhã. Drive-by. Próximo? I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah, right, right. Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you're always crashing cars and shit, and for some reason now you're back. All it is is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, 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 say what you really mean. You're such a good government, homie. You gotta ride shotguns, show CJ what's cracking. Hey, you know something? You're right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Notamos. I don't like the K-10, where's the K-10, where's the K-10? Oh, I like this music. Always on time! Thanks, G. Just don't dry like no fool. Love is a... Oh, and... Ah, por que que sempre a música que eu gosto... A cara... Quando eu sempre consigo pegar a música que eu gosto, ela tá sempre... Sempre... No fim. Saco? Yeah, ball is turf. You dog ready? Yeah, the show, I'm ready. Agora que eu tô pronto. Que hora é essa? Ah, foi o Grove Street. Listen to the man fool. Try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stop, we gave me. No ass. We... We ice them CJ, let's undo some more. Stand out of here, CJ! Saco? Which player of us free, dopo? O que você está fazendo, CJ? Isso vai ficar muito fácil. Não tem um blanco em um monte de bola de fome. Um troco! Mata a porra, mata... Mata a porra, CJ! Olha o cara correndo, ó. Mata a manhã! O que você está esperando, CJ? Tudo bem, vai ser o que mata. Ufa! Fiquei dos estados. Olé! Vamos porra, acelera, acelera! Quase lá! Quase lá! Quase lá! Quase lá! Quase lá! Perdi o pará-choclado dentro, mas tudo bem. Quase lá! Down 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 to Luh, 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 Luh. Down 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 to Luh, 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 Luh. Son minutos... Yeah, Groves' é back, man. Groves' is back. Yeah, for sure. They ais slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Hey Carl, ignore that motherfucker. You did good to them. You're down with the Grove and the ball is noise. Então assiste-se por agora, CJ. Sim, sim, você sabe isso. I'll see y'all later. Aqui, peça isso e peça um beijo. Sweet girl. SWEET! SMOKE! Shit. Where are all the homies at? Ei. Crowd, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family via, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in the Seville hood, and we need to ride out of here. Pronto! Oh, for show, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Sweet e foda, cara. Ok, eu preciso de um carro com quatro portas. Um carro com quatro portas, cara. Não. Não. Não é o seu cacetão. Ae, aqui. Passo. 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 Tá pensando o que é que ele tá tirando do meu carro? Tudo bem, hein? Toma. Atende a porra do telefone. Esse é meu irmão. Entra no carro. Entra logo no carro. Que porra, seus porra. Entra logo no carro. A minha família no nosso cacete, nigga! Você tem uma irmã, TJ. Eu vou continuar com a minha irmã. Eu vou continuar com a minha irmã. Feita um pouco, TJ. Não se preocupe, garota. Eu não tenho tempo de fazer a minha irmã. Eu não tenho tempo de fazer a minha irmã. Eu não tenho tempo de fazer a minha irmã. Eu não tenho tempo de fazer a minha irmã. Vou continuar com a minha irmã. É difícil de fazer a minha irmã. Vamos ver com a minha irmã. Vamos ver com a minha irmã. Beleza. Bom, bora. Vamos ver com a minha irmã. Beleza, agora vamos voar B, D, E, P, E, N, E, J, U, H Tô ó machu da manhã Eu quero homens que vê, por isso Não há pra ver, por isso Ela vai ter uma vitória Nossa, foda da puta Não Eu odeio quando isso acontece Não é a polícia velho, tá uma tragédia Ah, fazer o que? Não mais! Balas! Não mais! Uhuu! Vamos! Cadê as polícia, porra? Não tem polícia nesse jogo não? Olha! Mais um bombeiro! Naaaaaaaaaaaao! Ahhhh! Agora foi parecer um, fucking chopper. Cadê, cadê porra! Não tô vendo, é sério, eu não estou vendo o helicóptero. Por favor, eu quero que a gente aí are muitoAULT! Ahhhhhhhhhhhhhhhh!! Duas usualmente 2 anos, matou ele! Nossa, que melhor dergada aí Ha ha! Isso, mano! Ha ha! Derrubei ele com uma pistola Cala porra Pera donde agrega mas que eles não sentem no botão Ah, os balas estão animando e a polícia não faz nada Novidade Mentir Oi! Tchau Oi! Tchau Oi! Oi, 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 oi Que da banho Ah ha! Cala porra Olha mais de dropper Uh, você está no choro Não dá no peito, não dá no peito Não dá no peito Não dá no peito Ah, boca Como eu sou mau Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, vai, vai Nossa, acertei o carro Haha Olha essa fala, nunca tinha ajudado isso Um acerto, um acerto Tinha vindo Um acertamento, um acerto Um acerto Eu errei Vamos a matar Vamos atirar O que você acha que é isso? Não há nada que você pode fazer Escuta-os! Eu acho que ele usa isso agora! E vamos comemorar Olá Rockstar E é isso aí galera, até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Dá um like, comente alguma coisa E a gente se vê na próxima, até mais